Salve, salve, galera da internet! Olha nós na rua! Depois de uma noite muito especial em Santos, hein, mano? Ontem a gente tocou lá na cidade, foi muito legal. Foi muito legal. Não tinha gente só de Santos, tinha gente da Baixada Santista inteira lá, não é verdade? A gente está vindo para gravar um disco novo, palmas para o disco novo! É isso aí galera, então vambora, porque vai ser demais! Começou a Palavra Sob e Poder lá do... Salve, salve galera! A gente agora está aí chegando, olha a banha. Chegamos no estúdio. O estúdio que vai ser a nossa casa aí pelos próximos dez dias. Onde a gente vai estar trabalhando aqui no Tram Studio. Olha aí, esse aí é o conteúdo do caminhão. E aí mestre? O mestre, olha aqui a imagem dele, ó. A gente falou dele, não colocou a imagem. Olha aí, Luiz Paulo, você está vendo mesmo. É verdade, está vendo? Vocês que não acreditam aí. Já pode descer mesmo? Olha a força do nosso carregador aí, olha aí. Olha a bruxura dos... Rapaz! A tremedeira das mãos. Olha aqui, aqui ó. Esse aí é o nosso carregador. Nós estamos bem de carregador, né, Luiz? É muita força. Galera, olha aí, olha o tanto de coisa, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o tanto de coisa dentro do caminhãozinho aí, ó. Esse aqui é o caminhão, é o disco truck. Esse aqui é o quintal, só para a gente curtir e relaxar. Um pouquinho para a gente jogar xadrez, para a gente relaxar a cabeça. Né? Então relaxa. Olha o tamanho. E o que é para o negro não argumentar que não viu. Eu vou ler aí, dá disco prazer, ó. É... Tá? Ah? É... Cochas da praia da Islândia. São cochas de dinossauros. Cara, isso aqui é lascas de cabeça de punaré. Ah, que su geht. Tá? Ah, que su... Que su... Que su... Que su... Que su... Obrigado.